Ah, e porque eu tenho dificuldade de zerar esse jogo, eu nunca consegui passar dessa parte. Ah, e eu? Eu nunca nem, tipo, dei chance pra esse jogo porque ele parece extremamente difícil. Se esse é o seu caso, hoje a gente vai acabar com isso daí e eu garanto que assistindo esse vídeo até o final, você vai conseguir salvar a Super Metroid com uma porcentagem de itens extremamente baixa e com um tempo de jogo extremamente baixo. Então se liga aí que essa dica é de explodir a cabeça, explodir os miolos. Vem comigo, cubadão, pro descomplicando Super Metroid. A gente vai fazer aqui uma rota onde a gente pega o mínimo possível, o mais rápido possível e fazendo as coisas de forma extremamente descomplicada, sem usar nenhum glitch ou trick aí. Só aquilo que a gente já tem, que a gente já sabe que é o beabá, o arroz com feijão de Super Metroid, pra quem não é pro player, que é o meu caso, porque eu também sou um noob nesse jogo. Vem com a gente, meu nome é Bodão e aqui a gente fala de jogos antigos de Super Metroid, de Zelda, de Diablo. Eu pretendo pôr o pezinho Mega Drive muito em breve, então não perco. Então hoje a gente vai seguir aí com esse tutorial. Vem com a gente e solta essa vinheta! Aqui eu já tenho alguns save games, onde a gente começa em Crateria. Por quê? Porque o tutorial do jogo, entre muitas aspas, que seria a Estação Seres, não muda absolutamente nada. E não tem como você não sair de lá, tá certo? O importante é você vir aqui e mexer nos controles. É sempre muito importante você configurar os controles, tá? E eu vi gente que fala assim, por exemplo, ah, eu não sabia que dava pra correr em Super Metroid. Então, toda vez que você for começar um jogo que você não conhece, é muito bom passar pelos controles, porque você sabe aí o que cada botão faz de antemão, tá certo? O vídeo vai estar extremamente acelerado aí em algumas partes, tá? Ainda dá pra ver pra onde você tá indo, mas a gente vai pros pontos principais. Então, aqui a gente vai começar saindo, correndo, que nem um relâmpago, e descer toda essa área aqui, até onde seria o encontro da Samus com a Mother Brain, e descer o elevador. Pelo menos lá no jogo anterior, né? Aqui a gente vai pegar o nosso primeiro item, aqui à esquerda, que é a Morphin Ball. Ela permite você virar a bolinha aí e passar por passagens pequenas. A gente vai descer aqui, passar por aqui e pegar o primeiro míssil da conta, tá? Bota cinco aí na conta. Esquece aquela porta rosa por enquanto. A gente vai subir tudo isso daqui e subir de volta o elevador. Agora a gente vai ir matando os piratinhas, vai fazer a subida aqui pelo meio, que é mais simples, matando no caminho aí todos os piratas que estão na parede, tá certo? E vai subir até essa porta azul. E vai subir tudo, virar Morphin Ball, passar pelos morcegos, entrar pela sala aí dos mosquitos, passar pela porta rosa com os cinco míssils que você tem, e a gente vai chegar nessa sala onde a gente pega as bombas. Aqui vai ter um chefe. A melhor técnica que você faz é ficar indo pra cima dele, porque ele vai ficar pulando pra trás. Você acerta as bombinhas, farma a míssil, farma a vida e destrói ele. Morri! Tchau, tchau! E agora a gente vai fazer o caminho de volta, vai subir de novo pela direita aqui, explodindo os bloquinhos. E vai explodir essa parede aqui, descer tudo, vamos descer e pegar o nosso primeiro Energy Tank. Pode colocar mais cem de vida aí na conta. Na verdade é 99. Aqui a gente vai usar damage boost pra passar esses piratas, não precisa se preocupar em matar eles. Guarda os mísseis, pega o elevador, desce e chegamos em Brinstar. Aqui a gente vai descer até o final, usar os cinco mísseis pra abrir a porta rosa, passar por essa parede aqui com as bombinhas, subir. Aqui, onde estaria o último cano aqui, no último andar dessa parte aqui, você percebe que tem uma passagem onde você cabe com a bolinha. Aqui, explodindo uma bomba, você pode encontrar uma sala de save game que pode ser importante pra você que tá começando o jogo. Aqui, você faz um farm business que tiver sem mísseis, pega umas vidas e chega aqui. Essas vespas aí, elas dão um dano considerável. Dá uma investida por baixo, é só pular e atirar nelas e você vai conseguir tranquilamente. Chegando no Spore Spaw, ou na Mamona Assassina. Ela vai dropar uns pequenos esporos do teto da tela, onde você pode formar mísseis e vida. Quando ela abrir a boca, tenta disparar o maior número de mísseis que você conseguir. Não tem problema se você errar, vai cair mais esporos de cima, tá? A técnica mais segura de matar ela é ficar no canto aí, morfado na bolinha, nos cantos inferiores da tela, que ela não te pega. E aí, depois disso, a gente mata a nossa mamoninha e segue aqui descendo todo esse caminho pra gente pegar os primeiros super mísseis. Pode colocar cinco na conta. Agora sim, a gente vai fazer o caminho de volta, abrir essa porta verde com o super mísseis, esse bloco com o super mísseis, e pegar mais um pack de mísseis. Você pode pôr mais cinco, e charge beam, que seria o tiro carregado desse jogo. Agora a gente vai subir, passar por essa passagem, abrir a porta verde com o super mísseis, descer todo esse corredor, atirar aí nas pulguinhas espaciais, e aqui você só pode passar correndo. Eu fiz um truque ali do mockball, mas é só por... Uma perda de tempo. Perda de tempo? Não vai mudar nada. Não. Abrindo a porta verde, nós chegamos em Red Tower. Cuidado com aquele bichinho ali, naquele quadrado. Ele suga sua vida e pode te matar facilmente, então desvia dele, não atira ali não. Descendo toda a Red Tower, a gente vai chegar no fundo dela, vai passar essa parte de água aqui com os Batmans, matar o Kakamon, passar aqui, passar na ponte de vidro, lembra da ponte de vidro, e descer o elevador até North Fair. A gente vai descendo tudo até a porta rosa abrir ela. Não precisa pegar aí o Energy Tank de cara, pula por cima, mata o bichinho que tá passando ali por baixo com o nissil, e a porta vai ser liberada aí pra você abrir a porta. Isso é muito importante pra não ter que ficar esperando ele depois. Aí você pega o Energy Tank, pode colocar mais um aí na conta. Vai chegar aqui nessa porta e pegar o High Jump Boots. Agora você pode pular muito mais alto do que normalmente. Agora a gente vai fazer o caminho de volta, vai pegar mais um pack de mísseis, pode pôr mais um aí na conta. E abrir essa porta aqui, a gente já tinha liberado a passagem anteriormente matando aquele bichinho. A gente vai subir e pegar o elevador de volta pra Green Star. Acerta o Super Missile nessa parede, vai chegar aqui e passar na boca do demônio, vai fazer todo esse caminho aqui, os vespas espaciais aí. Passar pela porta, aqui tem uns piratas, acerta uns mísseis. Aqui vai ter um mini crate, você larga um Super Missile na cara dele, acerta um Super Missile na porta a olho, Eu, como sempre jogo isso daqui, vou tentar fazer o Fast Crate, mas é muito improvável que eu consiga fazê-lo. Morri! Não precisa, não é obrigatório. É só porque eu estou tentando me divertir enquanto gravo este tutorial. Matando o Crate, você vai receber a recompensa, que é a VariaSurch. E nós estamos imune a temperaturas extremas. Fazendo o caminho de volta, vamos voltar lá pro elevador, que vai pra Norfair. E você vai perceber que tem uma porta piscando, liberada agora, que a gente matou o Crate. O esquema aqui é deixar com que eles se grudem a você, todos eles o mais rápido possível. E aí você vai selecionar o Super Missile e dar um tiro com o Super Missile. Isso elimina todos eles que estão no seu corpo. Vai dar um tiro aqui nessa rachadura e pegar o terceiro Energy Tank. Pode botar mais um na conta aí, meu filho. Muito bem, agora a gente vai subir tudo de novo, passar pela boca do demônio e descer pra Norfair. A primeira porta azul à direita. E vamos fazer o caminho aqui pelas áreas quentes, passando pela porta rosa, passando pelos pilares, passando pela porta verde. Vai passar por essa parte onde tem um monte, tá socado de inimigos. E vai chegar na sala das bolidas. Lembre-se dessa sala, ela é muito importante. Vai descer, 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 passar pela direita, passar aqui pelas bolas de boliche de lava. E esquece essa parte aqui, só segue em frente com a próxima porta. Vai passar por essa parte que a lava sobe. Passa aqui pelas plataformas voadoras, os espinhos e a lava, com todo cuidado pra não cair na lava. Vai subir aqui essa torrezinha aqui, onde tem as bolas de boliche de lava. E vai voltar pra sala das bolhas. Passando pela porta verde, a sala dos Batmans. Aqui tem uma passagem secreta, subiu e sai correndo aqui por esse corredor longo. E no final dessa porta tem um míssel em cima aqui no teto. Abrindo a porta, você pega o Speed Buster. Agora sim a gente pode correr a toda velocidade pelo planeta Zepsis. Aqui a gente vai correr pra evitar a lava. Vai fazer o caminho de volta e vai voltar lá onde estavam as bolas de boliche de lava. Passando pela porta vermelha, que é a porta rosada. Vai chegar nesses elevadorzinhos, só abrir a porta e pegar mais um pack de mísseis. Agora vem o primeiro truque, entre muitas aspas, que você vai fazer. O que a gente vai fazer é pular aqui nos espinhos, pegar a distância, correndo. Lembre-se de segurar o botão de corrida. Não pode esquecer, senão não vai dar certo. Aqui você percebe que nessas montainhas aqui embaixo, os blocos são aqueles crumble blocks, que eles quebram quando você pisa. Então não pisa ali. Pega a distância pelo espinho, aproveitando o tempo de damage boost, correndo e tenta pular. Eu tentei aqui uma vez, duas vezes. Vou pegar mais uma distancinha, tentar de novo, até a terceira. Badabim, badabum. Sem fazer o all jump, você chegou nessa plataforma. Se você ficar com pouca energia, se joga lá na meiuca, você vai cair. Tem um ninho de pulgas lá embaixo, é só ir matando as pulguinhas pra farmar vida. Sai e entra da sala de novo, o ninho vai aparecer, você pode farmar vida até encher seus energy tanks pra tentar de novo. Aqui você vai passar pela porta rosa e vai pegar o wave beam, que é muito importante. Se você é novato em Super Metroid, nunca jogou ele, nunca conseguiu chegar muito longe, parabéns. Você conseguiu fazer o seu wave beam antecipado, você pegou ele muito antes no jogo. Agora você pode subir, subir de volta aqui pelas bolas de bolha e chegar na sala das bolhas. Agora a gente vai fazer aquele caminho de novo, que a gente fez pra porta de baixo, mas vai pegar a porta da esquerda. Aqui vai destruir esse chão, formar aqui nas pulguinhas espaciais aqui e vai abrir essa porta azul. Agora a gente vai fazer todo esse caminho aqui pra baixo. Chegando nesse corredor grandão aqui, você vai pro lado esquerdo, mas tenta memorizar ele, lembra dele. E aqui a esquerda vai abrir a porta e vai lutar contra o Crocomare. O Crocomare é muito simples, é só atirar na boca um tiro carregado ou missus na boca dele e até ele cair na lava. Aqui você vai ter que fazer um truque, entre muitas aspas, que não é muito complicado. Vai pegar a distância e sai correndo até você piscar. Vai fazer o Shine Spark, vai pular o mais alto que você conseguir, vai apertar o botão de pulo de novo e colocar pra direita. Fazendo tudo certinho, você vai disparar pra direita e pegar esse Energy Tank aqui facilmente. Pode botar mais um na conta. Aqui você vai chegar na birolinha aqui do cenário, vai atirar pra abrir a porta lá do lado esquerdo. E vai fazer de novo um Shine Spark bem parecido com aquele que a gente fez pra direita. Só que agora a gente vai fazer pra esquerda. Então pega a distância, brilha, vai fazer o Shine Spark. Quando você fazer o Shine Spark, você pula levando em consideração a parte de baixo dessa faixa de pedras ali no background. E vai fazer o Shine Spark. Então vai atravessar essa outra sala e chega nessa porta rosa. Abriu ela, vai pegar as suas primeiras Power Bombs. Mas esse truque aí, esse truque entre muitas aspas, ele não é obrigatório. Depois dá pra você se pendurar naquele bichinho ali voador com o Grapple Bean e a gente vai voltar por aqui. Sai correndo disparado, pula normal, não precisa fazer Shine Spark nessa parte. Vai entrar nessa porta azul. E aqui a gente pega o famoso Grapple Bean. Como a gente não vai fazer nenhum truque, a gente vai ter que subir essa torre todinha com o Grapple Bean. E passar por esses desafios aqui na água. Aqui não tem muito segredo, tá? É mais pra você aprender a usar mesmo o Grapple Bean. Aqui você pode usar o Grapple Bean agora pra se pendurar nesse bichinho e pegar as Power Bombs. Feito isso, você volta aí pra sala do Crocomare. E lá na frente, se você não pegou ele com o Shine Spark, você pode pegar agora aquele Energy Tank com o Grapple Bean. Vai passar por essa parte. Usando o Grapple Bean a gente vai chegar no final dessa sala, pegar um tanque de mísseis. Vai entrar pela porta verde, a primeira esquerda ali. Agora com o Speed Booster você consegue passar por essa parte sem fazer nenhum truque. Vai entrar por onde os bichinhos saíram ali naquela parede. Entrando aqui você pega o Ice Beam. Agora sim, a gente pode voltar lá na Red Tower. Lembra da Red Tower? E fazer a subida. Aqui a gente vai voltar pelo teto, subir e voltar pra Brinster. Agora a gente tem que voltar pra Red Tower. Então faz todo o caminho de volta. E utilizar o Ice Beam pra subir usando os inimigos como plataforma. Pode ir com calma. E aqui vai fazer um pulozinho que é um pouquinho difícil. Vai pegar a distância, vai pular, virar Morphin Ball no ar e passar pelo Kano igual o Mario pra pegar mais um pack de mísseis. Pode botar na conta. Agora a gente vai fazer a volta. Em vez da gente ir pela porta azul, a gente vai pela porta amarela usando uma Power Bomb. O Mata as Pugas Gigantes Espaciais passa por aqui, pega mais um pack de Power Bombs. Usa aqui pra destruir essa parede. Badabim, badabum. A gente volta pra aquela parte lá do começo do jogo. E agora sim a gente vai naquela porta rosa. Entrando nesse corredor, vai pegar esse Energy Tank aqui no teto. Pode botar mais um na conta. Aproveita aí que você já pegou esse Energy Tank que tá nessa sala. E vira a bolinha aqui e pega mais esse pack de mísseis aí. Pode botar mais cinco na conta que a gente vai precisar dele. Feito isso, a gente vai fazer todo o caminho de volta e usar aquele mesmo elevador que a gente usou da outra vez. Lá pra cima. Vai chegar naquela sala da Mother Brain do jogo anterior. Vai soltar uma Power Bomb onde ela estava. Aqui você consegue descer e pegar mais um pack de mísseis. Pode botar mais cinco na conta aí, ô editor. Feito isso, a gente vai voltar pra subir tudo de novo, né? Bem aqui. Só subir tudo. Pela meiuca mesmo. Vai chegar aqui nessa única plataforma. É a única plataforma que está encostada na parede. A gente vai usar uma bomba normal. E vai botar uma Power Bomb aqui no começo dessa porta. Aqui a gente vai usar o Ice Beam. Um pouquinho aqui na frente pra congelar esses bichinhos aqui que pulam. Vai voltar um pouquinho. Vai sair correndo. Usar o Shiny Spark. E subir toda essa torre aqui. Lá no topo tem um super míssel. Pode botar mais cinco na conta aí, editor. Vai virar um Morphin Ball. Usar o Grapple Beam pra se escalar aí pelo teto. E a gente tá no topo aí da área. Só subir tudo. E a hora que a gente chegar aqui na primeira ou segunda porta aqui azul do lado esquerdo. Entra por ela. Vai virar a bolinha aqui nessa sala. Usar uma Power Bomb pra liberar toda a passagem aqui de uma vez. E aqui nessa sala você vai pegar mais um pack de mísseis aí. Pode botar mais cinco na conta aí. Pode. Pode é ótimo. Usou isso. É só voltar. Não precisa usar uma Power Bomb. Aqui tem um buraco bem nessa quadradinha aqui nesse tijolo. É um pouquinho difícil de fazer, mas é mais rápido que usar a Power Bomb. E aí voltando por aqui você vai subir tudo de novo até a sua nave. Pode fazer um save game aqui só pra garantir. E aí você recarrega aí os seus recursos. Vai sair correndo. Abrir a porta verde. Passar pelo tubo. Eu fiz um Shiny Spark só de feliz também. Você pode tentar se quiser. É só abrir a porta e usar o Shiny Spark mais ou menos nessa altura. Que você vai atravessar essa sala aqui. Mas aqui a gente pega mais um pack de mísseis. Aqui você usa o grapple bin aqui. E aí é só passar nesse bichinho aqui. A gente pode se pendurar como você provavelmente já descobriu lá em North Fair pra pegar as Power Bomb. Aqui, nessa plataforma maior, você vai usar a bombinha pra entrar por aqui. E vai pegar um pack de mísseis lá no final. Como eu fiz isso antes de matar o... Aliás, nesse vídeo aqui. Como eu fiz isso depois de matar o Fenton, essas armadilhas e a esteira estão ligadas. Mas provavelmente se você fizer isso antes de matar o chefe, vai estar tudo desligado. É muito mais fácil de passar aqui sem estar com a energia ligada. Então aproveita e faça isso antes de matar o chefe. Muito bem. Passando por isso, agora a gente vai descer tudo. Tudo mesmo até o final. Usar o seu permisso pra passar pela porta verde, pela porta de olho. E chegamos em Fenton. Aqui não tem muito segredo. Ele vai ficar jogando esses fogos miseráveis aí pra poder queimar a sua bunda. Quando ele aparecer com o olho aberto, senta a míssel na cara dele. Míssel tá? Não super míssel. Sempre míssel. Até ele ficar bem vermelhinho. Bem tostadinho. Você vai meter uns mísseis e pode arriscar usar o super míssel pra finalizar ele. Como ele toma o dobro de super míssel, de dano de super míssel, usar ele pro golpe final é interessante. Mas não faça isso durante a luta, senão ele fica em estado de fúria aí e fica jogando um monte de fogo em você. Pode ser meio complicado se essa é a sua primeira visita à Super Metroid. E a gente pode voltar lá pra cima. Você vai perceber que tem uma porta piscando aqui em cima. É só entrar por ela e aqui você pega um super míssel. Pode botar mais cinco na conta. Agora é só subir tudo lá pro alto, lá no alto. Ignora qualquer coisa que tiver no seu caminho. Só matando aí esses átomos, essas moléculas de água. Nessas vespas espaciais super desenvolvidas. Vai sair de Recruit Ship. Vai entrar nessa parte, usar a bomba. Entrar nessa porta. Vai passar aqui. Fire um pouco de vida no processo. Passa aí pelo... Aqui na sala dos espinhos, vai usar o Grapple Beam pra se pendurar. Aqui, bem nesse ponto, ele vai usar uma Power Bomb ali. E vai virar Morphin Mal na mão do Chozo. Ele vai descer aí pra sala secreta, aí pra parte de baixo. Vai usar a bombinha aqui. Vai usar a Power Bomb pra limpar aqui. E você vai ver o míssel flutuante. Vai pegar um pack de mísseis. Fazer o Shiny Spark subir. E aqui você pega o Reserve Tank. Pode botar aí um Reserve Tank na conta, ô editor. Agora sim, é só descer, fazer todo o caminho de volta. E aqui você entra nessa porta pra pegar a Gravity Switch. Ou as Panquecas Mágicas. Pra mim, sempre pareceu um carretel. Mas o pessoal da gringa chama de Magic Pancakes. Fazendo todo o caminho de volta. Vai voltar pro oceano aqui de Zebs. Vai usar o tiro normal pra abrir essa passagem. Usando a bolinha, você chega até o final. E pega mais um pack de mísseis. Pode botar mais cinco na conta. Fazendo o caminho de volta. Agora a gente vai voltar lá pra onde estavam aquelas Vespas lá. E aqui, você viu eu abrindo essa passagem indo pra Record Ship. Vai finalmente utilizar ela aqui. Vai abrir a porta com o Power Bomb. Coloca uma Power Bomb aqui já pra abrir essa porta antes de descer pelo elevador. E desce pelo elevador. Desceu pelo elevador. Ignora qualquer porta aqui. Vai abrir essa amarela. Vai fazer esse caminho aqui pelos espinhos com cuidado. E descer toda a Red Tower. Pode descer tudo. Vai sem fé. Vai na fé. Vai fazer todo o caminho de volta até aquele tubo de vidro. Aqui é onde a maior parte dos players engasgou pela primeira vez. Você vai utilizar a Power Bomb pra quebrar o tubo de vidro. E agora sim a gente tem acesso ao Maridja. Aqui você vai ir por esse corredor longo. Aí no final tem essa porta. Aqui você vai usar um truque, entre muitas aspas. Onde você sobe aqui. Congela esse peixe. Tá? Com paciência. Com parcimônia. Sem pressa. Sem pressa. E aí você vai usar a mesma coisa que... Do mesmo jeito que você pegou ele. Você vai pegar uma distanciazinha. Vai fazer um salto. E pular em cima do peixe congelado. Pronto. Você tá nessa parte de baixo. Se você tiver dificuldade por vir por aqui. Naquela sala onde eu falei que você pega o corredor comprido. É só você subir ao invés de pegar ele. Você dá um pouquinho mais de volta. Mas você chega no mesmo lugar. Aqui você vai correr. Usar o Shine Spark. Exatamente nesse ponto que você vai apertar o botão R. E vai fazer esse Shine Spark na diagonal pra cima. Aqui você vai descer. Abrir a porta do Supermissio. Usar a Power Bomb aqui. Vai fazer a mesma coisa. Vai usar o Shine Spark. E você vai pra diagonal esquerda com L. Vai passar aqui por esses Metroids retardados. Que não deram certo. E vai chegar... Eu nunca lembro o nome desse enxergo. Eu aqui tive um pouco de dificuldade, tá? Mas é só ficar atirando na cabeça dele. Não tem muito segredo não, tá? Se você tiver com um número bom de Supermissiles. É melhor. Porque ele fica mais rápido. Fica difícil acertar ele com mísseis normais. Aqui você vai matar esses inimigos. Vai entrar ali no buraco. E pegar o Energy Tank. Pode botar mais um na conta de torno. Voltando aqui. Você vai usar a velocidade pra poder passar. Aqui é um ponto bom de farm. Pra você farmar vida e recursos, tá? A hora que você tiver de tank cheio. É só ir. Aqui você vai matar os Macroids. Passar pelo Grapple Bean aqui na parede. Essa sessão aqui não é esquipável. Com o nível de habilidade que nós temos. Eu mesmo também não consegui esquipar essa sessão. Então usa o Grapple Bean aí com parcimônia. Com paciência. Passa tudo. Chega na porta verde. Abre e desce. Chegamos em Dragon. Que seria o chefe do marido. Utilize o Super Missile pra destruir esses canhões. E pra eles não ficar te enchendo o saco. E espera o bicho aparecer. Aqui você vai usar o truque do Grapple Bean pra matar ele. Se ele entrar nesse padrão de ele gospe. Essa gosma aí. Essa gelatina que vai da direita pra esquerda. Você fica perto daquele canhão que você destruiu com o Grapple Bean selecionado. Deixa-se pegar por uma delas. E quando o Dragon vai te agarrar. Você tenta atirar naquele canhão. Utilizando. Se igual eu. Você tiver um pouco de dificuldade também em fazer isso. Você pode se deixar capturar por ele. E o que vai acontecer é que ele vai começar a te bater. Eu tive sorte. Ele não me bateu muito. E ele vai ficar girando. Em círculos cada vez maiores. Você vai ver que uma hora você vai chegar perto o suficiente. Pra simplesmente atirar ali naquele canhão. E drenar toda a vida do Dragon. Tchau, tchau Dragon. Vai tomar no cu, grada puta! Serve aí uma porção de camarão frito alienígena. Vamos nessa. E agora a gente pega o Space Jump. O Space Jump tem um truque interessante pra utilizar ele de uma forma bem consistente. Você espera ele descer um pouquinho. E aí sim você aperta pra fazer o próximo pulo. Fazendo isso você não vai ter dificuldade. É só fazer o caminho todo de volta. E vai entrar na porta piscante aqui à esquerda. Passar por essa seção de espinhos com cuidado. Aproveita e já treina pra usar o Space Jump. Passa aí pelos abacaxis azul. E vai entrar nessa porta. Vai passar aqui pelo lado direito. Subir aqui pelo lado direito ou da torre. Vai subir toda essa seção aqui. Entrar por essa porta. Passar pela gelatina aqui sem pisar nela. Desceu essa sala grande. E você vai pegar o Plasma Beam. Agora sim nós estamos com o melhor tiro do jogo. Vai matar os piratas espaciais roxos aí com o novo Plasma Beam. Aqui você mata essa gelatina facilmente. Só fazer o caminho todo de volta. Vai passar por aqui. E aí pegar o túnel da Rebouças até o outro lado da cidade. Vai passar pelos camarões aqui alienígenas. Passar por aqui. Aqui onde teria um tubo, né. Vai passar pela porta azul. Passar toda essa seção. Abrir o Birolo aqui com o Super Missile. Só seguir aqui à direita. E ir direto para a North Fair. Aqui a gente vai pegar a porta azul. Só que a última. Corre aqui para matar todos os bichos. E vai chegar nessa sala. Onde tem aquele ponto de farm. E vai descer aqui tudo de novo. E vai chegar nessa sala que eu pedi para você se lembrar. Aqui a gente foi para a esquerda. Mas agora a gente vai para a direita. Recarregar a vida aqui. Vai passar por essa seção de lava fazendo Space Jumping. Vai usar a Power Bomb aqui para abrir essa porta amarela. Vai chegar na piscina de lava. Passa pela boca do Ridley. E pronto. Vamos aí para a Lore North Fair. Eu vou ensinar um caminho bem mais fácil pela direita. Antes do elevador. Lá em cima tinha uma sala de save. Se você quiser salvar por lá. Também para garantir. É uma boa. Porque aqui a gente vai fazer algumas coisinhas um pouquinho complicadas. Vai usar a Power Bomb para abrir a passagem secreta. Vim aqui à direita. E vai chegar nessa parte dos pilares. Você cola na pilastra. Vira a bolinha no ar. E coloca uma Power Bomb ali. Chegando na pior sala do jogo. Vai subir usando Space Jump. Colocar uma Power Bomb lá em cima. E explodiu. Vai subir toda essa seção. Aqui você vai cair. Lá embaixo você usa o Space Jump. Nessa parte aqui onde tem essas almofadinhas no chão. Vai atirar para abrir a passagem lá para baixo. E vai chegar aqui onde tem as Vespas do demônio. Só matar elas com cuidado. Aqui tem um save game. É muito importante salvar o jogo aqui. Vai usar uma Power Bomb aqui para liberar a passagem. Vai usar outra aqui para abrir a porta. Aqui do lado esquerdo tem um pilar que te ajuda. Aqui tem as pulgas super desenvolvidas do demônio. E vamos chegar nos Piratas Espaciais Ninjas. Aqui a técnica é carregar o Charge Beam e pular girando por cima deles. Fazendo isso você vai ver que tem uma boa chance deles também copiarem o seu movimento. O próximo ataque é uma Voadora onde eles ficam vulneráveis. A ponta, o canhão e espera ele dar a Voadora. Atira e pula. Não é muito difícil. Só seguir todo o corredor adiante. Se você tiver com vida e armamento cheio pode seguir. E agora a gente vai lutar contra o Riddler. Gasta todo o Super Missile nele. Evitando seus ataques. Eu tento ficar pulando pela arena. Porque isso meio que prende ele num padrão. É só ficar pulando e desviando e atirando. Não tem muito segredo, tá? Você tem energia e armamento suficiente para matar ele. Agora é tiro carregado de plasma nu. Danos mais altos do jogo. Então esquece de usar mísseis nele, tá? Até que ele morra de uma vez. Com a morte do Ridley, você entra por aqui. Pega esse energy tank. Não porque você vai precisar dele. Mas é uma forma de você recarregar a sua vida rapidamente. E vai fazer todo o caminho de volta. Fazendo a fuga aí de Lauren Orpher. É só voltar por aqui. Cuidado com as vespas espaciais do demônio. Aqui é só subir tudo. Sem crise. E aqui, nessa parede totalmente aleatória. Que você não tem como descobrir que é uma passagem secreta. É uma passagem secreta. É só seguir pela esquerda. Aqui a gente vai seguir o caminho sempre pela esquerda. Sempre pela esquerda. Vai fazer toda essa subida. Cuidado com as vespas. Mata elas antes de subir. Passe ali pela meiuca utilizando... E pronto. Você saiu de Lauren Orpher. Aqui só as bombas podem abrir esses bloquinhos. Só passar por aqui. Vamos voltar para a sala das bolhas. E aqui você vai soltar uma powerbomb para fechar esse atalho. Fazer todo o caminho de volta. Matar os bichos correndo. E subir de volta para o Grimstar. Agora a gente vai fechar o jogo. Tá certo? É só isso que a gente tem para fazer agora mesmo. Aqui eu ia fazer um caminho. Mas eu lembrei que tem um caminho mais fácil pelo marido. Então... Vai subir aqui a torre do peixe. Aqui você vai usar o... Chinespark para fazer um pulo. Mas é bem encostado na parede. Vai subir tudo. Passar por aqui. E pronto. Abriu a porta aqui com o Super Missile. Você está no topo da Red Tower. Passou por aqui. Vai passar pelo tubo. Vai voltar na sua nave. Pode recarregar e salvar. Vai correr tudo. Como se você fosse sentido o Grimstar. Vai descer tudo. Passar pelos piratas aqui. Onde a gente tinha dado o Damage Boost lá no começo. Em vez de ir para a esquerda. Vai pela direita. Segue o corredor até o final. E chega na estátua dourada. Aqui não tem o que fazer. Tem que esperar as joias se quebrarem aí. Tudo e tal. Pá. Com a estátua lá no fundo. Você pega o elevador para a Torian. Aqui é a seção final do jogo. Então cuidado. Aqui você fica dando tiros. Que nem um retardado aí. Vai pegar em algum Metroid. Tiro normal aí de Plasma Beam. Congelou. Super Missile nele. E repete o processo. Se eles te pegarem. Fica parado. Vira a bolinha. E joga umas bombas. Você vai ver que ele vai desgrudar em algum momento. Se você tiver dificuldade. É só sair pela porta. Mais próxima. E aqui não tem muito o que fazer. É uma cena scriptada. Então você pode ir tomando dano. No BB Metroid. Ele vai sugar toda a sua vida. Passou por essa seção. Desceu aqui. Vai para o lado. Abre essa porta. Para o lado direito. Mas não passa por ela. Vai pela esquerda. Recarrega os Missiles. Recarrega a energia. Só seguir pela direita. Passou pela porta rosa ali embaixo. Você está na sala do último chefe. Utilizando todos os Missiles que a gente pegou. Você vai destruir aí os Habitides. Que são essas paredes de carne. Então vai destruir tudo rapidinho. Tá? E vai atirar os Missiles aqui no vidro da Mother Brain. Até acertar o cérebro. Se você chegou aqui com essa mesma quantidade de Missiles. Fica tranquilo. Os Super Missiles também fazem. Dão conta do recado. E aqui você percebe que a gente. Mesmo errando alguns Missiles. A gente ficou bem em cima da conta. Sobraram só dois Super Missiles. Beleza. Agora o último chefe. Não tem crise. Você vai utilizar tiros de plasma bem carregado na cara dela. Tentando desviar sempre dos tiros. Você tem que acabar a luta com mais de três Energy Tanks. Aqui eu tomei um pouquinho de dano no pé dela. Só para arredondar a conta. E ela usar só um ataque para entrar na sessão scriptada da luta. Mas o Baby Metroid vem na última hora e salva você. Ele vai drenar toda a vida da Mother Brain. Ou pelo menos o que a gente achava. E vai devolver ela para você. Muito obrigado Baby Metroid. Obrigado amigo. Você é um amigo. Infelizmente a Mother Brain acorda. E começa a bater no nosso amiguinho. Que não sei porque. Já tinha ido embora. A Mother Brain já tinha deixado ela ir embora. Ele tenta dar uma investida nela. E morre. Para que? Não sei. Com a morte do nosso amiguinho. O Ray Bombin vem para a gente. É só destruir a Mother Brain. Porque esse tiro tipo. Tira e arranca muito o dano dela. Até matá-la completamente. E agora a gente vai fazer o escape de Zebes. Com essa parede que explodiu. Você passa por ela. Vai sair atirando que nem um retardado. Para destruir os pilares. E passar pela porta. Aqui desce pela direita. Passa pela porta. Vai fazer o Shine Spark aqui. Aqui é só subir. Vai matando os piratas espaciais no meio do caminho. Nessa parte aqui do lado direito. Você vai sair pulando com o Space Jump. Encostada nesse cano. E sai correndo. Não esqueça de sair correndo nessa parte. Atirando que nem um maluco. Passando por essa parte. Você vai fazer o Shine Spark aqui. E vai usar ele encostado na parede. Com o R pressionado. Você vai ver que você vai esquipar toda a subida. Passando pela porta. É só subir toda essa parte aqui. Com tranquilidade. Vai virar Morphin Ball aqui. E fazer o resgate dos animais. Muito importante fazer o resgate dos animais. Volta aqui onde você pegou as bombas. Lá no começo do jogo. Atira na parede para libertar os animais. E pode voltar para a sua nave o mais rápido que você conseguir. Fazendo toda a subida. Vira Morphin Ball. Passa pela porta. Sobe na nave. E acabou. Você zerou. Super Metroid. Você vê a cena do planeta explodindo. E aqui com a tela preta e branca. Ele vai te mostrar o tempo. Esse tempo ele é um time. Um game. E ele é bem errado. Aqui eu fiz 1 hora e 5 em 9 minutos. 1 hora e 9 minutos. Mas na verdade eu demorei quase que 1 hora e meia. Para fazer essa rota. Os créditos vão passar aqui bem rapidinho. Porque eu acelerei mesmo. Não quero nem saber. Você vai ver a cena da Samus de biquíni. Uhul. Gostosa. Ela vai atirar na sua cara. Porque você é um tarado safado. E aqui vai aparecer a sua taxa de descoletado. Se você pegou tudo que eu falei. Vai fechar com 39%. Que é uma taxa bem baixa. Para alguém que nunca tinha zerado Super Metroid. Ou que zerou com esse tutorial. Porque tinha um pouco de dificuldade de chegar até o final do jogo. Você pegou 39%. Puta, parabéns. Porque você foi exatamente em cima. Com o mínimo do mínimo. Sem fazer nenhum truque. Então meus parabéns. Você acabou de zerar Super Metroid. E esse foi o meu tutorial. De como zerar Super Metroid. Fazendo o mínimo de truques. As coisas mais básicas possíveis e imagináveis. Para você que nunca tinha zerado. Ou tinha um pouco de dificuldade de fechar esse jogo. Meus parabéns. Você conseguiu. E agora você pode voltar a jogar esse game maravilhoso. Tentando melhorar aí o seu tempo. Ou melhorar a coleta de itens. Como você salvou com pouquíssimo. Baixíssima porcentagem de itens. Para um novato. Fazer 100% não vai ser muito difícil. Mas é uma questão de exploração mesmo. Então. Meu muito obrigado a você que assistiu até aqui o nosso vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Tem mais vídeos aí no canal. Falando sobre Super Metroid. Sobre Zelda. Sobre um monte de coisa. Então. Fica à vontade para ir para qualquer um deles. O conteúdo aqui do nosso canal Modéstia Aparte. É muito legal. Tem vídeos muito bons. Uns melhores. Outros nem tanto. Eu gosto de uns mais do que outros. E provavelmente você também vai. Mas tudo é feito com muito amor e carinho. Para você aí que gosta do meu trabalho. Beijo do Bodão. Fique com Deus. E até a próxima. Fui! Fique com Deus.